Bem, muito bem-vindos de novo. Eu peço desculpa que este meu slide show tomou vida própria. Isto tem estado a passar. Queria que fosse uma... Algumas dos slides eram mais surpresa, mas vamos começar a fazer a sessão de encerramento. E eu quereria começar por, em primeiro lugar, mostrar algumas das conclusões. E tenho aqui cinco conclusões para já que gostava de partilhar convosco. A primeira é a de que a APRH é uma grande associação a nível nacional e regional. A segunda é a de que a equipa permanente e este secretariado liderado de Plana Estevam é a melhor equipa com quem se pode desejar trabalhar. Em terceiro lugar, a Comissão Organizadora e Científica realizou este congresso com um grande sucesso contra todas as expectativas que pudessem ser menos otimistas. Em quarto lugar, os participantes do 15º Congresso da Água foram os melhores motores e mentores dos trabalhos ao longo destes cinco dias. Em último lugar, quinto lugar destas primeiras conclusões, os nossos oradores e convidados deram-nos generosamente o seu melhor em conhecimento e inspiração para as soluções dos problemas da água em Portugal. Por que é que a APRH é uma grande associação a nível nacional? Passo a explicar. Organizou um congresso totalmente online, adaptando em tempo inimaginável todo o congresso, toda a estrutura, todas as sessões, todas as atividades, manteve os autores e participantes e até acrescentou alguns, diminuiu os preços de inscrições para menos de metade, incentivou os expositores anteriores e até engariou alguns novos, organizou espaços para todos os núcleos regionais e trouxe conteúdos até aos participantes com a mesma qualidade e com o mesmo rigor. Organizou um sistema de moderação e de relatos que viram por meio da Comissão Científica integrando todas as comissões especializadas e mobilizando o capital interno a 100%. Muitas outras razões podem justificar esta afirmação, mas acho que estas já mostram que podemos dizer que, de facto, é uma grande organização, uma grande associação. A equipa permanente do secretariado é a melhor equipa com quem se pode já trabalhar. Por que é que faço esta afirmação? Em primeiro lugar, não houve nenhum pormenor que não fosse atempadamente visto, previsto, revisto, corrigido. A organização logística feita plana, com centenas de convites, se calhar mais do que centenas, com a emissão de regras de funcionamento para todos os participantes, com os slides, as minutas, os contactos repetidos e sempre sem um sinal de cansaço visível, sempre com uma disposição de fazer inveja a qualquer pessoa, a qualquer organização que se atreva a organizar um evento desta grandeza em tempos de pandemia. E aqui vou citar a própria Ana, quando me disse há uns dias atrás, não é um zoom que nos vai derrubar. Tinha razão, Ana. Esta plataforma, gerida de forma absolutamente inovadora e sem falhas pelo André, que esteve sempre em cima do acontecimento, sem deixar de ir alimentando as páginas com as últimas novidades do Congresso ao longo destes dias, a operar dois portáteis em simultâneo, muitas vezes entre diversas salas, preparando já as próximas tarefas. E este tipo de ginástica é difícil de descrever, mas só ele é que sabe também o que isto quis dizer, sem nunca transparecer em nenhum momento qualquer falha. Ação que incansavelmente recolheu todas as inscrições ainda a partir de 2019 e ao longo do ano 2020, que renegociou todos os preços, todas as condições de participação, todos os retornos de investimentos que foram feitos, de pagamentos que foram feitos, dos patrocínios e que fez isto até à exaustão em nosso proveito e entre isto, além disto, em paralelo, todas as rotinas financeiras que se mantiveram e que foi fazendo porque a APRH não parou nas suas outras tarefas. Neste Congresso, ela esteve sempre no Secretariado do Congresso com um sorriso e pronto a tirar as dúvidas, orientar os participantes que se estivessem perdidos entre salas. E ainda, e por último, uma palavra, peço desculpa, aos nossos ajudantes voluntários, Miguel Rodrigues e Afonso Estela, que também estiveram sempre presentes nas salas, porque nós procurámos ter em todos os momentos um elemento da organização nas salas técnicas que funcionaram em paralelo nos dois dias, terça e quinta-feira. Por que é que a Comissão Organizadora e Científica realizaram este Congresso com grande sucesso e contra muitas expectativas menos otimistas? Manter todas as comunicações, atrair ainda mais algumas este ano, rever de novo todos os trabalhos, organizar pela segunda vez os temas e as salas, conciliar tópicos, rever resumos, consertar o trabalho dos moderadores e relatores de 24 sessões técnicas com mais de 100 comunicações, mobilizar os participantes, 200, organizar e convidar oradores para as mesas e fazer as mudanças todas de última hora, enfim, que vocês todos conhecem também. Apesar disto, conseguimos ter, aliás, além disto, conseguimos ter uma representação de facto de alto nível, conseguimos ter três ministros na sessão de abertura, conseguimos ter diretores-gerais, uma diretora-geral da Comissão Europeia, dois diretores-gerais nacionais na segunda mesa, o presidente e o vice-presidente da APA na segunda e na terceira mesa, a chefe da delegação do CADC da Convenção da Albufeira, a diretora da Fundação da Nova Cultura da Água de Espanha, o bastoneiro da Ordem dos Engenheiros, o presidente do CNADES hoje e o vereador da Câmara Municipal de Lisboa. entre muitos outros convidados, estamos aqui apenas a registar estes, porque apesar de tudo aceitarem esta, estas, virem estas sessões, talvez até tenha sido facilitado pelo facto de ser online. por outro lado, há aqui um aspecto que eu gostava muito de realçar, porque há muitas visões diferentes, como é óbvio, nós valorizámos a dimensão humana e a dimensão societária. Não vemos apenas os aspectos comerciais, por exemplo, na questão dos expositores e dos patrocínios, o facto de ser um congresso online não tirou visibilidade à associação e ao congresso. Acredito que deu muita visibilidade a muitos dos patrocinadores e aos seus projetos e, portanto, também neste aspecto acreditamos que há valores que são tão ou mais importantes do que essa visibilidade comercial e fizemos jus a esta crença, fazendo também diversas homenagens e fazendo, tendo ao longo do congresso a preocupação de dar visibilidade a outros valores que também estão presentes para nós e que são importantes e que têm a ver com uma visão que no mundo de hoje certamente temos que começar a ter em tudo o que fazemos. As questões não são só técnicas, as questões da água não são e são tudo menos só técnicas, são questões ambientais, são questões sociais, são questões éticas, são questões políticas e temos que começar a agir de acordo com esses princípios. Porquê que dizemos que os participantes do 15º Congresso da Água foram os melhores motores e mentores? Porque nas mais de 100 comunicações orais e nas dezenas de pósters tivemos uma resposta absolutamente impecável de todos os participantes ao longo de todas as sessões tivemos uma resposta absolutamente incrível de todas as pessoas que debateram nos espaços de chat, que não se atrasaram, que mantiveram todo o ritmo, que disseram, deram as suas opiniões, que tiveram o máximo possível de respostas e que de facto nos deram uma vivência ao longo destes cinco dias que nos fez muitas vezes esquecer que estávamos à frente de um ecrã. Pelo menos a mim eu tive muitas vezes a sensação de que estava de facto com as pessoas numa sala. Sem os participantes, sem os autores, nada disto podia acontecer e não podíamos chegar ao fim do Congresso com tantas ideias e pistas de ação para a mudança na política da água que todos gostaríamos de ter em Portugal e que a APRH fez deste Congresso o seu lema. Tivemos o tempo generoso dos nossos oradores convidados, o seu conhecimento, a sua inspiração para soluções dos problemas da água em Portugal, a quem agradecemos e que nos irão ajudar a escrever as recomendações finais deste 15º Congresso da Água. Deste Congresso irão sair duas, digamos, dois resultados por escrito. Um tem a ver com os relatos das sessões técnicas, houve aqui uma dificuldade de agenda da minha colega Teresa Ferreira da Comissão Científica que iria fazer um primeiro, uma apresentação genérica do relato global das sessões técnicas, mas tivemos essa apresentação feita com muito detalhe pelo Jorge Gonçalves e pela Cláudia Brandão para os dois dias de sessões técnicas, mas vamos fazer no âmbito da Comissão Científica a revisão detalhada de todas estas conclusões que iremos depois publicar ou na nossa revista Recursos Cídricos ou numa newsletter especialmente dedicada a estas sessões, conclusões das sessões técnicas. E iremos por outro lado, como prometemos desde o início aos ministros que estiveram na sessão de abertura, fazer também uma nota por escrito de recomendações no sentido daquilo que acreditamos ser necessário fazer a nível de governo para termos de facto a implementação de uma visão estratégica na política da água em Portugal. Uma política que se baseia em princípios em que acreditamos e que se baseia de facto numa visão de mais longo prazo. Vamos fazer e contribuir com estas duas matérias. Agora, acabando estas conclusões que foram as que tinham a ver com a forma como nós trabalhámos no Congresso. Ou seja, tínhamos uma preocupação de mostrar e de espelhar no Congresso o trabalho que a PRH fez nestes dois anos, três anos e realmente envolvemos todas as comissões especializadas, todos os núcleos regionais, todos nós trabalhámos para o Congresso mostrando aquilo que foi feito também ao longo destes anos. A forma como todos os autores foram mobilizados e foram incentivados a apresentar comunicações aqui, a forma como organizámos estas mesas redondas teve muito a ver com o trabalho anterior que foi feito na PRH e em que procurámos ser consistentes e coerentes com a nossa defesa de uma abordagem integrada. A abordagem integrada tem que começar também por nós, tem que começar também na própria associação e temos feito isso e fizemos isso de forma coerente, começámos esse caminho que vai continuar, estou certa disso porque sei que a próxima equipa também partilha destas ideias. Eu queria apenas deixar aqui no final algumas ideias-chave para estas conclusões e recomendações com base naquilo que foram digamos os problemas que foram identificados de uma forma muito sumária, portanto estamos aqui a fazer obviamente apenas uma viagem aérea pelos problemas, mas que foram aqui relatados em várias situações e que poderiam ser sintetizados aqui sem nenhuma preocupação de dizer que não há mais problemas, a vulnerabilidade de Portugal no contexto ibérico é qualquer coisa muito relevante e foi aqui várias vezes debatido, temos as questões da convenção, do acompanhamento da convenção, temos os problemas do regime de caudais em vários troços dos nossos rios e as questões dos caudais ecológicos no TES, as questões do regime de caudais a Josanto Pumarão, o Baixo Madiano, etc., a conservação do estuário, há problemas que são absolutamente conhecidos e sem qualquer discussão. Estamos numa situação em que a vulnerabilidade climática e dos ecossistemas nos preocupa muito e isto foi demonstrado várias vezes nas discussões gerais, mas também em muitas das comunicações técnicas que foram feitas. Estamos numa situação de seca e escassez crescente de água e não só escassez física e temos que pensar de facto em termos de soluções, fontes alternativas e há aqui opiniões muito diversas e no próprio Congresso também observamos e ouvimos ideias diferentes. Temos problemas de ilusão costeira gravíssimos com perda de território físico e temos intervenções nos rios que perturbam os regimes de escoamento, que perturbam os ciclos de sedimentos, que perturbam a sobrevivência de muitas espécies. Portanto, não esgotando aqui, estes foram problemas que foram certamente sentidos e reportados direto ou indiretamente nas mesas redondas e em muitas das apresentações feitas. E também sem querer obviamente esgotar a forma como podemos dizer que podíamos ter soluções e apenas para dar um pouco a ideia do que serão as recomendações de política que vamos escrever. ver, temos aqui apontadas estas cinco áreas e que são à partida e como grande chapéu as abordagens integradas e holísticas da gestão de água. Ainda hoje ouvimos de novo falar na gestão ou na abordagem compreensiva e holística. Sem dúvida este é o grande princípio que esta comissão diretiva e neste congresso nós gostaríamos de transpor para em forma de recomendação incentivar e reforçar e isto foi também dito por muitos dos nossos convidados não só hoje mas em muitos dos dias precisamos urgentemente de tornar isto uma realidade. Não é apenas palavras bonitas nos grandes programas mas uma realidade. as soluções têm que ser sustentadas a prazo em termos sociais e ambientais as soluções para a água não podem ser soluções para amanhã têm que ser soluções pensadas na tal visão estratégica de longo prazo. A integração territorial tem que ser também feita tendo em vista os contextos locais e regionais e ainda falámos várias vezes na questão dos governos locais das associações de municípios daquilo que são as intervenções a nível subregional e a importância que tem contextualizar os problemas na sua vertente regional e tentámos neste congresso também envolver os nossos núcleos regionais exatamente para chamar atenção para esta necessidade. Por outro lado a grande preocupação de renaturalização dos rios e adoção de soluções de base natural a própria APA nos apresentou aqui alguns dos seus programas com intervenções com que concordamos e sem dúvida que estas soluções de base natural são um caminho alternativo não quer dizer que seja exclusivo não quer dizer que não haja situações em que é preciso ter soluções diferentes mais tradicionais mas sem dúvida que trabalharmos com a natureza e não contra ela é o caminho do futuro se queremos ter um futuro por outro lado também houve aspectos interessantes que foram levantados na mesa dois por exemplo relativamente à colaboração com Espanha nós temos uma dimensão ibérica importante há muita coisa que pode ser feita ainda com Espanha pode haver uma colaboração e o próprio presidente da APA até referiu algumas ideias interessantes também a diretora da Fundação da Nova Cultura da Água também haver uma colaboração em termos da classificação das massas d'água dos métodos de monitorização da avaliação dos regimes de caudais há muita coisa a fazer que pode ser feita mas para isso obviamente também é preciso que o próprio que a própria convenção e que a CADC funcionem talvez de forma diferente e há também sugestões que foram que são conhecidas e que temos até colegas nossos como a Paro que acredita que a CADC deveria ter um secretariado permanente e portanto há muitos aspectos aqui que nós poderemos vir a melhorar e que podem fazer parte também das nossas recomendações como sabem a APRH desenvolveu enfim fez algumas discussões no passado sobre estas questões esperemos que volte a fazê-las no futuro e vamos reforçar alguns destes aspectos nas recomendações porque a nossa dimensão ibérica a par da nossa dimensão costeira são aspectos que são de facto são as nossas zonas de fronteira e as nossas fronteiras como dizia e como me lembro de muitas vezes falar com o meu grande mestre professor Costa Lobo as condições de fronteira em Portugal são talvez as nossas maiores forças e as nossas maiores vulnerabilidades é aí que nós devemos atuar e é aí que devemos reforçar esta perspectiva territorialmente integrada e vou terminar dizendo usando uma frase que o professor Filipe Duarte Santos usou hoje e que me impressionou o tempo não está a nosso favor e não pode haver nada mais verdadeiro do que isto nós temos sentido isso todos temos estado a viver um abanão muito grande nas nossas vidas no mundo inteiro não é uma brincadeira é diferente de tudo que vivemos até agora e de facto sentimos que o tempo não está a favor ele disse isto a propósito das alterações climáticas porque a perspectiva é um pouco assustadora mas quero dar aqui enfim contrapor aqui com alguma nota positiva o que está a nosso favor é o conhecimento a vontade de mudança e a nossa responsabilidade social e para isto também a associação pode dar passos e já deu e acredito que abrimos muitas portas e que vamos mudar também para o futuro e para podermos sentir que esta responsabilidade social nos leva a usar o nosso conhecimento de forma mais útil e assim aquilo que deixamos neste congresso esta para fechar os trabalhos do congresso é a nossa gota de contribuição temos uma gota real em vidro mas é uma gota de água mas é uma gota de água que vale muito e que acredito que vai fazer diferença e que vai influenciar alguns dos nossos governantes e que nos vai influenciar a todos e eu acredito que este congresso vai ter um impacto importante também pelas dimensões não só técnicas que abordou também porque moveu algumas das nossas sensibilidades em termos humanos societários e penso que sem essas dimensões não conseguimos mudar nada e portanto convosco eu encerro esta parte técnica do nosso congresso fazendo votos de que consigamos de facto influenciar com estas recomendações que depois iremos escrever com muito cuidado influenciar o nosso poder político para uma verdadeira política da água em Portugal aquela em que muitos de nós e praticamente todos nós na PRH acreditamos eu fecho aqui então os trabalhos do congresso e gostava de convidar para dar sequência a esta onda agora porque é um futuro convidar o nosso colega Carlos Coelho que irá presidir a próxima comissão diretiva a apresentar se quiser a sua equipa e a apresentar algumas das ideias que também os vão mover no próximo bienio e depois disso faremos então o encerramento do congresso já com os trabalhos técnicos fechados Carlos não sei se está aqui já disponível sim sim estou boa tarde a todos obrigado pela oportunidade de falar não me estão a ouvir estão a ouvir ou não estou a ouvir estou a ouvir eu também estou a ouvir estamos boa tarde a todos obrigado então por esta oportunidade estamos a ouvir ou sou só eu parece que é só a Susana eu peço imensa desculpa sou eu sou eu sou eu eu espero que me tenham ouvido a mim bem tudo ok e agora já está a ouvir bem também já estamos a ouvir eu estou a ouvir sim obrigada peço desculpa Carlos então mais uma vez boa tarde a todos obrigado pela oportunidade de dizer aqui umas breves palavras não vou me alongar muito gostaria de começar por dar os parabéns a toda a comissão organizadora deste congresso acho que efetivamente foi um congresso muito bom estava tinha o tema principal para uma política da água em Portugal o contributo da APRH eu infelizmente não consegui acompanhar todo o evento mas fui assistindo a diversas sessões e discussões que em geral muito interessantes envolvendo os diversos temas da água e portanto parece-me que realmente e como foi dito agora nestas conclusões este congresso e a APRH deixam um contributo para a política da água em Portugal o congresso foi num formato diferente do que estamos habituados porque pelas condições atuais teve que ser online mas acabou por ser bastante parecido com o que estávamos habituados também ou seja acabou por ter sessões técnicas paralelas mesas redondas sonde pósters até uma visita técnica virtual sunset cultural portanto acabámos por seguir um formato que nos é familiar e para isso foi exigida uma capacidade de adaptação que me parece muito exigente e que resultou muito bem e portanto pelo sentimento que fui tendo ao longo de todo o congresso houve uma satisfação muito grande e daí os meus parabéns novamente a toda a organização também ao trabalho desenvolvido pelos lucros regionais e pelas concessões especializadas e parabéns não só à organização mas também aos homenageados pelos núcleos regionais aos oradores convidados aos oradores em geral aos autores aos moderadores aos relatores e a todos os participantes que toda esta gente é que contribuiu de facto para o enriquecimento da discussão da política de água em Portugal queria deixar também uma palavra à estrutura e equipa da APRH não só aos lucros regionais e comissões especializadas mas em particular também como já foi realçado aqui à Ana Estevam à Conceição Martins e ao André Cardoso muito apoio no congresso mas pelo que eu já conheço de todo o contacto que tenho desde há anos com a APRH muito trabalho em prol da associação e portanto são eles que asseguram esta continuidade também entre os mandatos das diferentes comissões diretivas e portanto espero também o contributo deles para o futuro queria deixar também uma palavra de parabéns para a Comissão Diretiva Sante teve um trabalho ingrato devido a estas condições de pandemia acabou por ter que estender o mandato por mais um ano atravessou estes tempos difíceis mas fê-lo creio eu com muito sucesso algumas das das marcas que deixa do trabalho desenvolvido são por exemplo a Newsletter Newsletter Semanal que me parece que é uma forma de manter uma proximidade com os associados e que portanto esta nova direção pretende manter envolveu também a APRH em projetos como forma de financiamento também é algo que me parece muito relevante e portanto todo o trabalho desenvolvido deixou a fasquia muito alta e portanto por um lado temos trabalho facilitado porque já vem com determinado nível de desenvolvimento e que esperamos conseguir manter mas por outro põe a fasquia alta e portanto o grau de exigência também para connosco será mais elevado e mais difícil esperemos estar à altura para cumprir queria deixar por fim uma palavra em relação ao mandato que agora começamos portanto eu sou engenheiro civil trabalho essencialmente nas zonas costeiras e portanto numa área limitada dos assuntos da água e a água é muito mais que isto e portanto temos que envolver todos em prol da APRH portanto não só os órgãos eleitos e em particular os elementos da Comissão de Direito Portanto já agora posso referir os nomes quem está na Comissão de Direito como terão conhecimento pelo programa de candidatura que foi enviado a todos serão como vice-diretores a Cláudia Brandão e Jorge Cardoso Gonçalves e vogais a Ana Estela Barbosa e a Carla Antunes portanto em maior proximidade conto com estes elementos mas conto também com as comissões especializadas com os núcleos regionais e com todos os associados portanto espero que todos os associados sejam ativos e colaborem com a APRH e pensando naqueles que ainda não são associados mas que estão a assistir a este momento no Congresso devem começar a pensar em ser associados também para tentar contribuir para o desenvolvimento da APRH vou-te deixar só de forma muito breve o que pretendemos fazer portanto definimos quatro eixos ou quatro objetivos principais na candidatura um relacionado com a funcionalidade ou seja com a articulação interna dos órgãos da APRH de forma a garantir a transversalidade da informação quer entre os núcleos regionais comissão diretiva comissões especializadas e associados portanto haver aqui uma transversalidade da informação para que todos tenham conhecimento do que se faz dentro da APRH depois uma preocupação com a sustentabilidade a sustentabilidade essencialmente a sustentabilidade financeira a APRH não tem fins lucrativos mas naturalmente precisa de verbas para funcionar e isso pretendemos assegurar através do número de associados que gostaríamos de ver aumentar da realização de eventos nomeadamente continuar aqueles que têm vindo a ser realizados com alguma prioridade e seguir também esta linha de oportunidades de financiamento relacionados com projetos depois um terceiro eixo um terceiro objetivo a atratividade da APRH e isso passa um bocadinho pela se calhar alguma atualização de informação no site da própria APRH gostávamos também de dar espaço a todos os associados para expressarem a sua opinião e por exemplo poderemos ponderar a hipótese de artigos de opinião no News Network semanal e com isto atrair associados para que possam expressar efetivamente a opinião e trazer até alguns tópicos a discussão e depois a disseminação o quarto objetivo portanto a APRH tem como missão a reflexão a discussão a disseminação de conhecimento e portanto este é o fim último da 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 associação e portanto todo o trabalho que iremos pretendemos desenvolver visa principalmente este aspecto não refiro aqui nenhum tema da água em particular espero que ao longo do mandato nos vamos adaptando às necessidades da atualidade e estamos também receptivos à opinião que os associados tenham para trazer temas à discussão e portanto de forma breve era isto que tinha para vos dizer deixo novamente os parabéns por todo o trabalho realizado por esta comissão diretiva não só na realização deste congresso mas também em todo o mandato que desenvolveu e espero vermos novamente em breve e portanto e passarmos a interagir com frequência até breve a todos Obrigada Carlos obviamente em primeira mão e em nome de todos desejamos-te os maiores sucessos e a toda a equipa e sabemos que vamos ter que colaborar muito nos próximos tempos eu vou terminar não vou demorar muito tempo não fiz aqui no início não listei todos os nossos patrocinadores também não vou fazer agora até porque isto está perfeitamente patente nos nossos slides preferi nomear as pessoas que trabalharam há pouco quando falei dos nossos voluntários e dos secretariados esqueci-me de falar do Gerson que é o nosso videomaker a pessoa que esteve aqui por trás a fazer várias destas colagens das homenagens e que trabalhou incessantemente para nós muito para além daquilo que que era o contrato que tinha e a quem agradeço de facto o gosto e o que ele colocou dele próprio neste trabalho obrigada a todos e a todos os meus colegas e colegas da comissão organizadora não vou dizer os nomes todos porque também estão no site e todos os conhecem a todos os colegas da comissão científica em particular a Teresa Ferreira que aceitou no meio de todos os seus afazeres aceitou levar à frente este barco da comissão científica com enfim a dificuldade acrescida de também incluirmos na comissão científica todas as nossas comissões especializadas e portanto foi uma forma um bocadinho diferente de trabalhar em termos de comissão científica mais uma vez agradecer a estas pessoas maravilhosas que são o nosso secretariado Ana Estevão que eu se calhar vou levar comigo Carlos se não te importas eu posso levá-la comigo está bem? tu ficas estou a brincar e agradecer ao Francisco Otávera Pinto porque quando me desafiou aqui há três anos não foi para esta bela empresa eu não fazia a mínima ideia do que é que me estava a meter nem sabia que ia ter um ano de pandemia pelo meio e que isto realmente ia ser um bocadinho mais complicado mas não me não me arrependo Francisco queres queres deves estar deves estar de vez em quando deves ter remorsos por causa disso mas enfim ajudaste-me muito e eu gostava de dizer apenas agora para terminar não vou demorar mais tempo tenho falado muito neste congresso já estou parto de ver a minha cara a partir de agora vou começar a ver só a cara do Carlos foi foi uma um desafio muito interessante em muitas alturas eu pensei que a APRH não estava a fazer aquilo que devia fazer e então pensei tenho que aceitar o desafio porque se eu penso isso então é a altura de fazer qualquer coisa diferente eu espero ter feito ter aberto algumas portas sei que não pude fazer tudo aquilo que eu gostava abri algumas portas penso que estamos num tempo já estávamos antes mas agora ainda mais num tempo de grandes mudanças aquilo que o Pedro Rojo há pouco dizia a pandemia mostrou-nos a nossa vulnerabilidade humana mas mostrou também a oportunidade de mudança como sempre as crises trazem a possibilidade de mudar e a APRH também tem possibilidades de mudar tem possibilidades de crescer como organização eu espero ter contribuído um pouco para isso penso que a própria organização cresceu ganhou uma capacitação que não tinha e eu espero que continue a ser assim e vamos todos enfim ajudar esta associação eu sinto que cumpri a minha missão sinto que que fiz enfim praticamente todas as coisas que podia ter feito neste espaço de tempo sinto-me satisfeita por isso por ter aceitado este desafio e portanto Francisco afinal já não te culpo por isto mas agradeço de teres-me convidado aqui há três anos nós agora hoje não podemos nem ter um jantar nem ter enfim um coquetelho nem coisa nenhuma não tivemos muitos muitos cafés nem pastéis de nata nem petiscos à volta da mesa mas tivemos penso que tivemos apesar da distância e apesar de não nos podermos ver não nos podermos tocar penso que tivemos bastante calor humano e penso que esse é no fundo o nosso futuro é pensarmos na água com o coração também com os nossos sentimentos com aquilo em que acreditamos com valores éticos com princípios morais com crenças naquilo que queremos que o mundo seja e não apenas em termos técnicos porque termos técnicos ou enfim técnicos todos nós somos mas também somos pessoas com experiência de vida e esse é o futuro que eu antevejo para uma associação como a APRH que vai crescer ainda muito mais que vai dar muitas cartas que vai influenciar muitos políticos e que vai ser uma grande ainda maior do que aquela que foi a minha conclusão primeira é uma grande organização vai ser ainda maior e estamos todos cá para aplaudir no próximo congresso ainda mais e desejar ao Carlos e à sua brilhante equipa os maiores sucessos e eu agradeço a todos esta semana foi realmente excepcional correu muito bem e devemos a todos os participantes a todos os autores a todos os oradores a todos os organizadores esse esse sucesso muito obrigada a todos até breve e fiquem bem com saúde e foi muito bom ter-vos aqui parabéns beijinho grande muito parabéns muito parabéns até breve parabéns obrigada obrigada muito sucesso para vocês Rosana parabéns parabéns foi excelente infelizmente não consegui assistir tudo aqui a semana foi bastante árdua com diferentes eventos enfim mas muito bom parabéns parabéns pela organização pelo nível das sessões técnicas das conferências das mesas redondas o formato e a forma como foi colocado realmente como tu bem disseste ela não a gente não pode se tocar mas deu para sentir o calor humano e a excelência do evento como um todo então eu parabenizo em nome da Associação Brasileira de Recursos Hídricos a Suzana toda a equipe todos os envolvidos e a PRH como um todo e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigada Sinara e devolvemos da nossa parte a todos os nossos amigos no Brasil os desejos de um bom trabalho e que em breve possamos estar cá e lá com certeza agora este ano em novembro nós realizaremos o 24º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos e é claro que nós temos uma grande parceria com certeza vamos nos ver e como bem gostei muito que colocaste que esta pandemia este momento de exceção nos mostrou de forma muito concreta a vulnerabilidade humana mas foi um tempo de oportunidades de mudança a crise te faz fazer isto então acredito que nós já começamos o nosso simpósio porque é uma jornada hídrica e já convido a todos para participar nas redes sociais e no site da associação vou te mandar Carlos parabéns agora por assumir e eu creio que na sequência teremos algumas conversas que a Suzana pode nos intermediar né Suzana e que a gente possa estreitar essas nossas relações que por um lado facilita se por conta dessa questão virtual então estamos próximos mesmo dentro de casa estou na minha casa eu também muito obrigada e parabéns mesmo mas muito muito bom muito obrigada Sinara muito obrigada e eu não quero também deixar de referir eu peço desculpa porque no fundo nestes momentos depois aquilo que não que não ficam muitas coisas por dizer mas não quero não quero deixar de referir os meus queridos companheiros dos três anos Manuela foi a primeira pessoa com quem eu a quem eu pedi Manuela eu vou aceitar isto mas só aceito se tu me fizeres companhia o Pedro Teiga que estando muitas vezes fisicamente ausente esteve sempre presente Amparo e depois finalmente o Luís David foram os meus companheiros de viagem e partilharam connosco estas atribulações também do último ano mas a todos os associados da APRH obviamente com quem estivemos em trabalho permanente sem parar apesar da pandemia um muito muito uma grande saudação associativa e que que façamos da nossa APRH cada vez mais uma organização de referência em Portugal e no mundo e com os nossos com o nosso mundo lusófono com o Brasil com os países africanos com o Timor-Leste como temos estado a fazer sempre até breve a todos muito obrigada e uma boa tarde muito obrigada parabéns 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 obrigada